E eu vi amigo virar inimigo, vi inimigo virando aliado Vinha os menor que tu achava fodido, cheio de ouro, conta nos placos Mano, minha visão é no futuro, é por isso que eu sempre fui visionário E até quem não gosta de nós, tá acompanhando o nosso trabalho Dá um salve na galera de casa que tá aí pra ver você também Um boa, boa noite aí pra todo mundo aí que tá assistindo de casa, certo família? Daquele jeito é nóis Cadê o do rap? Campeão do nosso esquenta Moleque cria da BDA, velho Primeira geração da aldeia Tá presente aqui hoje Vai chegar como? E aí, Apolo? Vai ser difícil essa batalha, né pai? Vai, mas tá ligado, a maioria delas são Tá ligado, sempre MCs muito bons E vamos que vamos, cara aí Monstro! Seja bem-vindo Vamos que vamos E aí, Du? Tá bem, irmão? Dá um salve pra galera de casa Salve, salve família aí Satisfação tá com vocês na casa novamente, certo? Gratidão pra todo mundo que acompanhou o esquenta Tamo aí dividindo o mesmo sonho com o Geraldo Rap na casa Um salve pra minha esposa, minha mãe, minha filha e minha família E tamo junto, é isso Para o ímpar, mano Bora começar É isso, vamos aí Eu começo naquele pique Batalha bate e volta 4, 2, 2, 2 Vamos dar início à batalha da aldeia Na live show do Cante, certo? Todo mundo sabe que o Cante, mano É um MC de batalha Que hoje tá no mundo da música Estourado, moleque E aqui tão dois MCs Monstros pra fazer o melhor, certo? A polo começa Eu quero ver o geral de casa Vem comigo E quem quer batalha boa Digitação Do rap, sei que você é um moleque humildade Mas treme sempre que me tromba aqui nessa cidade De ganhar cê não tem necessidade Ganhou esquenta, mas a chapa esquenta É comigo de verdade Em cima do palco mandando rima Mostrando habilidade e sempre elevando o clima Mas vamos fazer assim A live é do Cante, eu sou inteligente Cê vai pro inferno dele, só que é literalmente Aê, demorou, pode me andar pro inferno Que lá eu vou matar Logo o diabo de terno É que isso é batalha Tô em cima do bum-bap No inferno de Cante Fiz um purgatório do rap Aê, você não entende que eu tô tranquilo No quesito rap, agora eu te aniquilo A chapa esquentou E o do rap evoluiu Vou matar a chapa quente Rimando com sangue frio Vai rimar com a chapa quente Eu entendi no sapatim É que cê é padeira É só um sonho cê ganhar de mim Não vai ter como Cê vai parar por aqui Porque não tem habilidade Freestyle e nem QI Aê, eu tenho o QI Por isso que eu não ramelo Meu sonho era te trombar na final Do outro duelo Mas cê não conseguiu E agora é hora da revanche Aí eu vou te dar a sua próxima chance Tudo bem, cê não trombou na final Mas pede pra mim na primeira fase Hoje eu te dou essa moral Tá bom? Vai ser fácil e eu vou finalizar Um MC que no palco não sabe improvisar Ai, claro que eu sei improvisar Fruta, não mude Não preciso de moral Meu corre é feito com atitude Você não entendeu que nessa eu vou na moral Vícios e virtudes na essência de Charlie Brown Não acabou? Mas tudo bem mesmo assim O Apollo cumprimentou Legal que você não foi nada forte Agora primeiramente cumprimentou a sua morte Ele pensou que acabou Pensei que ia evoluir Minha rima foi tão boa Que ele pensou Eu perdi Ai, cê tá ligado Que do rap vai amassar Cê não pode desistir Levanta e vai continuar Que que é isso, papai? Abençoa, senhor Abençoa esses meninos E olha só Que é a primeira batalha da tarde Tá rolando nosso chat aí Nossa enquete Pra vocês votarem Nos dois MCs Quer dizer, em uma só Que você achou que passou Apollo atacou Do Rap respondeu Tá na hora de você participar Clica aí, ó Você que tá assistindo Pela Twitch, mano Abriu a enquete É a hora de você participar Bora que bora Ai, ai, ai Ai, que saudade, mano Eu tava vendo os vídeos da batalha, mano Aquela galera gritando, mano Mas aí, eu quero ver a galera gritando de casa também A mãe não vai entender nada A avó, menos ainda Ela fala, ó, minha filha Que que você tá gritando? Eu falo, vó Ouve isso aqui Aí ela vai ouvir o speed flow Ela vai falar, meu Deus, filho Que que vocês meninos tão falando? Fala assim, ó, véi Dicção, vó Tem que prestar atenção, vó Tá ligado? Mas é isso A votação tá rolando E... 1x0 do rap Terminou Começa Ai, 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 ai Salve no Mano Smith Batalha, bate e volta E os MC vão se enfrentar Ei, papapapapá Ei, papapapapá Batalha, bate e volta E os MC vão se enfrentar Ei, papapapapá Ei, papapapapá Ei, deixa do rap E tá fazendo rima Você não entende Que agora eu desfalco O foguete, a bola Explode no céu Hoje o MC vai explodir no palco É que do rap já chega Fazendo freestyle E nunca vou pegar logo atalho Só que vai explodir Certeza que suas rimas Não só passa somente retalho Você não entendeu, mano Tô fazendo rima Isso não é hilário Já tem base nossa em Marte Só que minha base É dentro da mente do adversário Não, cala sua boca Você tá de touca Não encaixa no trap Eu não vou explodir MC Só vou explodir na carreira de rap Vou fazer tudo Vou lançar umas tracks No futuro vou até ganhar um cheque Vou dobrar o do rap no meio Cê é mais feio que a promoção lá do Big Mac Então, calma que eu vou matar um MC Que do palco não tem habilidade Quando vai rimar em cima do beat do trap Eu sei que não demonstra uma versatilidade Por isso que você cansa Tá ligado que cê não avança Em cima do palco, mano, o Apollo dance Vai tudo aquilo que você nunca que fez E por isso que agora eu tô tirando a esperança Na verdade você não tá tirando minha esperança Você tá tirando a chance de obter um empate Que do rap tá chegando Você falou até de cheque Só que isso não é chat 3 E na rima foi cheque mate Mano, o bagulho é louco? Você não entende? Meu freestyle não segura E foi cheque mate Foi de L de mata e cavalo Porque é de literatura Não, não, não Não foi de literatura Eu sei que agora, mano Você sabe que sua rima não é ilesa Na verdade você realmente aqui tá no xadrez Mas não porque você é rei Porque tem mente presa É assim que você faz só isso Você tá ligado, mano Que eu ganho a folhinha É Charlie Brown Ela vem ser minha E se é xadrez Honru minha rainha Na verdade meu parceiro Você não entendeu Que do rap tá fazendo freestyle Que é de verdade Os que tão presos Não teve oportunidade Eu tô criando toda a minha Através da minha liberdade Mano, essa aqui é a fita Você não entendeu Que já ficou esquisito Através da liberdade Eu tô fazendo o meu corre Isso é minhas palavras Feito de livre-arbítrio Não é seu livre-arbítrio Eu sei que você aqui Não é o árbitro Mas na verdade Se eu fosse o juiz Mas você tempo acabou Porque o apolo já apitou Eu sei que você não tá apto Pra rima por aqui, mano Você não se adaptou É que rima falta em você Igual água com cacto Mano, você tá querendo apitar meu final Só que você é um menino Quando eu faço freestyle Escuto essas paradas Eu até desanimo É que na verdade Eu tô fazendo freestyle E minhas letras já virou hino O homem pode separar O cara da vingança Mas não pode separar ele do destino Não pode separar ele do gentino Eu só sei que cê é sapo ou girino Na verdade, mano Não escutei sante Foi gratificante Separar o homem dos menino Entendeu? Porque aqui eu decido Seu destino Faço tudo aquilo Que você nunca aqui fez Eu sei que aqui no palco Meu mando, eu te assassino Já que nas batalhas Cê sempre foi o meu freguês Ai, 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 ai participar, é um MC que você vai escolher e decidir quem levou esse segundo round, certo? Bora que bora! Vamos pra enquete! Satisfação, seus loucos! Obrigado a todo mundo que tá assistindo a live, participando. Cada vez mais as batalhas de rima estão aí engajadas, mano. Salve pra todas as batalhas de MCs do Brasil. Abriu a enquete, hein? Vamos que vamos! Momento de tensão. Agora dá pros MCs ver a enquete, velho. Isso é embaçado. Nem olha, nem olha. Compartilha aí a live, galera. Fala que tá rolando BDA na live do Cante, certo, mano? Dia muito especial. Daqui a pouquinho, mano, vai ter várias participações especiais, velho. Olha só quem que vai fazer parte da live de hoje, mano. Eu tenho que ler aqui, porque são muitas, muitas pessoas. Raikais vai vir aí, Costa Gold vai colar, Thiago, Cid, Daniel Araújo, MC Guimê, Matheus Nokeli, e Kral, que vai tá presente também hoje, certo? Na cima eu percebi que o do rap é igualzinho o Wi-Fi, porque meu nível sobe, o seu ao contrário só cai. Mas vamos fazer assim no improvisado, Wi-Fi atrasa a live, o do rap somente atrasa a lado. Na verdade eu sou hip hop, ou seu vacilão, tá ligado que freestyle é minha missão, você não entendeu que do rap é inabalável, minha conexão com o rap, isso é um bang inexplicável. Um bang inexplicável não, você é chato quando vai mandar improvisação, eu sei que você é ruim, então pode pá, cê fala que é hip hop, elemento pra você, só do avatar. Aê, só do avatar, eu nem curto essas paradas, se eu tô fazendo rap eu represento na levada, você não entendeu que eu faço rima eficiente, eu não vou mudar a cor da pele, eu vou mudar a cor da mente. É, eu percebi que cê decora, vai mudar a cor da mente, tá em branco até agora, eu vou fazer assim, seu verso é mó ruim, você vai perder e vai sair daqui só de filim. Tá em branco até agora, só que tem uma missão, tá em branco e não vazia, não é oficina do cão, você não entendeu que minha rima é sem meio termo, mente branca pra você é oficina do governo. O meu verso incomoda mais do que pedra no zin, sua mente não tá vazia, cheia de rimas ruins, a minha não, só cheia de bala num pente, nas rimas que só corrompe dá um soco na sua mente. Vai dar um soco na minha mente, só que eu não perco a missão, quando eu faço freestyle eu mostro minha revolução, você pode dar um soco, mas eu vou te explicar, meu freestyle é balboa, se eu cair vou levantar. Ai meu Deus do céu, esse foi o terceiro round, certo? Ai meus amigos, apolo no ataque, do rap e da resposta, e é um minutinho pra vocês. Cé louco papai. Agradecer de coração a todos os patrocinadores e apoiadores desse evento, Fúria, Sadu, Tsunami Energy Drink e Kill Supply, ok? Ó, o tio Bob tá vestindo Kill Supply, mano. Marca do Kant aí, da hora demais. O bagulho tá pocando, velho. E aí? Segundo a galera de casa, Apolo, venceu essa batalha. E eu vi amigo virar inimigo, vi inimigo virando aliado, vi os menor que tu achava fodido, cheio de ouro, conta nos placos. Mano, minha visão é... Venceu essa batalha. E aí?